Nazaré Dia 3 de Fevereiro Dia de grande euforia Haja ou não haja dinheiro Haja ou não haja dinheiro Tem de haver muita alegria Ora marcha, marcha, marcha Ora marcha, marcha, vai Vai o neto, vai a avó E vai a filha também Ora marcha, marcha, marcha Vai o neto e vai a avó E vai a filha também Ora marcha, marcha, marcha Ora marcha, marcha, vai, vai o neto, vai a avó e vai a filha da mãe Ora marcha, 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 ora marcha, marcha, vai, vai o neto e vai a avó e vai a filha da mãe Vai acender a fogueira para assar a linguiça Olhei para a brincadeira, olhei para a brincadeira, roubarão minha choriça E depois na retirada, tudo alegre e contente Uns ensaiam a cegada, uns ensaiam a cegada para divertir toda a gente Ora marcha, 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 ora marcha, marcha, vai, vai o neto, vai a avó e vai a filha da mãe Ora marcha, 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 ora marcha, marcha, vai, vai o neto, vai a avó e vai a filha da mãe Ora marcha, 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 ora marcha, marcha, vai, vai o neto, vai a avó e vai a filha da mãe Ora marcha, 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 ora marcha, marcha, vai, vai o neto, vai a avó e vai a filha da mãe A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL